Os metalúrgicos com data base em setembro aqui no estado de São Paulo, liderados pelos sindicatos da CUT, estão até agora sem uma proposta salarial digna do setor patronal. Isso é um absurdo. Para enfrentar essa intransigência patronal e alcançar o almejado aumento real, melhoria nas cláusulas sociais dentro da campanha salarial do ano de 2023, os companheiros da CUT poderão entrar em greve. Companheiros, companheiras, contem com o nosso apoio, com o apoio dos metalúrgicos da Força Sindical. A nossa data base aqui no estado de São Paulo é 1º de novembro, a data base dos metalúrgicos da Força Sindical, mas já estamos mobilizados com assembleias diárias nas portas de fábrica, levando aos trabalhadores a importância de se organizar para enfrentar esse momento de intransigência patronal que os companheiros da CUT estão sofrendo. A solidariedade e as ações unificadas para conquistar o reajuste salarial digno para a família metalúrgica são essenciais para fortalecer as nossas lutas. Por isso, temos que estar organizados no local de trabalho, fortalecer a nossa unidade e ser solidários também aos companheiros que estão em campanha salarial. Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz além.